Fala galera, bom, aproveitando essa vibe de hotel da próxima temporada, resolvi fazer um vídeo aqui reunindo algumas histórias de hotéis não assim levando em consideração o fato de que, ah, eles são assombrados, eles não são assombrados eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, você pode acreditar, eu posso não acreditar mas hotéis que de fato reúne histórias bem bizarras no seu histórico e que mesmo assim ainda funcionam como hotel inclusive alguns hotéis bem caros e que as pessoas pagam uma grana muito maior até pra poder ficar hospedado nos quartos em que correram mortes pra ver espíritos e coisas do tipo então na verdade nos Estados Unidos principalmente esse comércio de caça aos fantasmas que turistas procuram muito lá é realmente um comércio muito lucrativo e os hotéis fazem bastante uso dele então eu juntei aqui 5 hotéis que tem histórias bem macabras pelo fundo que podem sim servir de inspiração pra próxima temporada geralmente American Horror Story se inspira em histórias acontecidas no território americano então pra não ficar muito repetitivo eu coloquei 4 hotéis americanos mas coloquei um também que não é nos Estados Unidos que também tem uma história bem legal por trás eu vou começar pelo hotel Monmouthshire que fica no país de Gales no Reino Unido esse hotel foi construído no país de Gales no ano de 1100, é um dos hotéis mais antigos do país e não satisfeito com isso ele foi palco de nada menos que 180 enforcamentos na verdade existia um juiz chamado Juiz Jeffries que acabou entrando nesse hotel várias vezes pra procurar pessoas que estivessem irregulares, enfim e ele condenou todas essas 180 pessoas no próprio hotel e ele nem se deu o trabalho de atravessar a rua pra enforcar elas porque ele enforcou elas no saguão do hotel enquanto os hóspedes passavam pelo hall de entrada e mesmo assim é um hotel bem procurado na verdade você não pode se hospedar lá se você quiser fica a seu critério se você acredita nisso ou não eu não sei se vocês acreditam ou não, mas cara, 180 fantasmas é uma surubada de fantasmas que eu preferia não estar perto, porque se for verdade, cara, ele deve ter um lugar onde você consegue mijar sem o papás não te olhando porque é um hotel bem pequeno pra 180 pessoas mortas eu particularmente preferiria dormir na rua em quarto lugar vem o hotel Myrtle's Plantation no estado da Louisiana, nos Estados Unidos que tem também uma história um pouco macabra e que talvez pareça um pouco clichê mas dessa vez foi realmente verdade eles construíram de fato o hotel em cima de um cemitério indígena história que você provavelmente já ouviu em muitos filmes, mas dessa vez foi verdade e além das várias superstições locais, que aquilo aí estaria assombrado e tal o hotel de fato tem um histórico bem estranho já rolaram mais de 10 assassinatos lá dentro inclusive o mais famoso de todos um homem chamado William Drew Winter estava parado na porta do hotel e ele tomou um tiro que ninguém sabe de onde veio e nem porque foi dado e ele não morreu na hora, na verdade ele se arrastou por 17 degraus do hotel pra tentar chegar no segundo andar, até que ele morreu ali e até porque 17 degraus sangrando, o cara até que morreu bastante em terceiro lugar vem o hotel Roosevelt em Hollywood, na Califórnia que é bastante procurado em parte pela sua localização porque ele realmente tem uma localização bem boa ele fica bem em frente ao teatro chinês onde até rolou a premiere de American My Story Freak Show mas ele tem uma história também um pouco estranha na verdade a Mary Monroe se hospedou durante dois anos nesse hotel no quarto 229, que era o favorito dela e muitas pessoas alegam ainda vê-la andando no hotel e algumas camareiras dizem que vem ela se olhando no espelho dentro desse quarto que ela se hospedou e muitas pessoas vão nesse hotel na realidade pra procurar o fantasma dela e não só o fantasma dela, na verdade de outras pessoas famosas que já se hospedaram nesse hotel eu li até alguns relatos de pessoas que diziam ouvir um certo pianista famoso tocando na sala de música do hotel mas, cara, se tem alguém tocando as músicas dele pode ser qualquer pessoa tocando, não precisa ser ele, sabe? pode ser o tio Robson da recriação em segundo lugar vem o meu hotel favorito dessa lista que é o Stanley Hotel, ele fica no Colorado, nos Estados Unidos e ele serviu de inspiração pra nada menos do que o livro do Iluminado do Stephen King, que foi um dos maiores sucessos dele e que caso você não tenha lido o livro mas você provavelmente viu o filme porque o filme fez bastante sucesso, aquele que tem aí gemezinhas no corredor e tal eu já citei em outros vídeos, na verdade ele até já serviu de inspiração pra algumas cenas de American Horror Story e eu realmente tô com muitas esperanças de que na próxima temporada o Iluminado seja a principal inspiração de American Horror Story Hotel porque é um filme bem macabro, é um filme bem estranho e que ele é 100% passado dentro desse hotel o Stephen King se hospedou no Stanley Hotel e escreveu o livro baseado no hotel mesmo e ele nunca escondeu, isso sempre foi uma coisa pública de que ele realmente escreveu o livro inspirado nesse hotel e o hotel ao invés de tentar mudar essa imagem e fingir que não é assombrado e qualquer coisa do tipo eles abraçaram tanto a ideia de que até hoje tem um tour dentro do hotel que você se hospedando lá, você pode pagar esse tour que você vai nos quartos, que se eu não me engano é o 418 e o 217 que as pessoas dizem ver os espíritos de uma camareira e coisas do tipo e os hóspedes podem pagar pra fazer esse tour além desse tour você também pode fazer uma visita também oferecida pelo hotel ao necrotério local, que você vai lá meia noite pra tipo estar meio aos mortos ali e não acaba aí, na verdade eles também colocaram um canal em todas as televisões de todos os quartos do hotel que passam o filme do Iluminado 24 horas por dia é você que tá hospedado lá, uma hora vai acabar esbarrando no filme e talvez não durma e se você tá se perguntando quem é o maluco que vai se hospedar nesse hotel é um hotel 4 estrelas e já eles dificilmente saem por menos de mil reais então ele é um hotel até bem procurado em primeiro lugar vem o hotel considerado o hotel mais assombrado dos Estados Unidos o Crescent Hotel fica em Arkansas nos Estados Unidos e realmente de todos os hotéis dessa lista eu acho que o Crescent tem a história mais macabra de todas ele foi inaugurado em 1886 e veio a falência logo em 1900 e apenas 8 anos depois, em 1908 esse barulho é porque algumas vezes no dia, quando a minha gata tá no cio Satanás habita ela um pouquinho e ela faz esses barulhos mas tudo bem, daqui a pouco ela para a gente espera bom, como eu tava dizendo, o hotel veio a falência em 1900 e voltou a reabrir em 1908 mas não mais como um hotel, ele na verdade reabriu como uma faculdade para meninas que também veio a falência alguns anos depois e ele reabriu como um hospital voltado para o tratamento de câncer mas na verdade não era um hospital, isso tudo na verdade foi uma fachada porque o fundador desse hotel, ele queria fazer experiências em pessoas e ele não tinha nenhuma formação médica para fazer isso então ele inventou que era um hospital do câncer, as pessoas achavam que era isso mas na verdade ele pegava os pacientes e fazia altas experiências neles e tipo, a grande maioria morreu e ele acabou sendo preso e o hotel voltou a falir o hotel abriu vários anos depois, mas dessa vez eles já abriram com essa vibe meio tipo, é, a gente tem um hotel mal assombrado inclusive o site do hotel, quando você entra no site do hotel ele é todo voltado para o tour para você ver fantasma mas é isso, espero que vocês tenham gostado eu realmente tenho muita vontade de me hospedar nesses hotéis não sei se vocês têm também deixa aqui nos comentários se vocês teriam coragem de se hospedar em algum deles ou em qual vocês não teriam coragem de se hospedar e eu vou deixar aqui na descrição o link da página do Facebook, o link do site e também o link do meu canal, que eu faço vídeos como esse, só que sobre outros assuntos eu vou deixar aqui embaixo também espero que vocês tenham gostado não esquece de pedir sugestão nos vídeos, a gente está sempre esperando dá like se você gostou se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com seus amigos que possam gostar também e é isso, a gente se vê no próximo vídeo e aí